Saber o que fazer Como isto acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Para dar e para vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E cedo vou saber Que triste é viver Que assim é Que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar Sentir, não mentir Amar e querer ficar Que pena é ver-te assim Já sem saber de ti Rasguei, rasguei o teu perdão Quis ver o que já foi Eu não vou mais fugir A viagem começou Porque este amor É meu É meu E sei que vou saber Que triste é viver Que triste é viver Que assim é Que amor Que amor Já nem vou mais chorar Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus É de pedir aos céus Porque este amor É teu Eu já só vou Amar Que bom Não acabou A máquina Acordou